Jórgina Rodrigues, a suma mudança para Portugal, eu e a minha família viveremos em Lisboa. A série que mostra a vida de Jórgina Rodrigues, que tem feito bastante sucesso na Netflix. Continua a dar que falar. Lá, a namorada de Cristiano Ronaldo confirmou que já há muito era falado. A família do astro português planeia mudar-se para Portugal e fazer vida cá. Num episódio em que se mostrou na capital lusa, Gil garantiu, no futuro, eu e a minha família viveremos em Lisboa. Disse, garantindo que quando se mudar para Portugal quer continuar o trabalho de caridade que veio a desenvolver em Espanha. Queria fazer trabalho de caridade, como faço em Espanha. Na série vê-se a Jórgina Rodrigues a visitar a casa do parque e a dar presentes como ípades. Peluchos e tênis às crianças que ali residem. A namorada de Cristiano Ronaldo acabou mesmo por se emocionar no momento em que estava na instituição e garantir, quando entrei na casa do parque. Fiquei chocada. Porque colaboro com a Noevo Futuro há muitos anos e estas crianças precisam de muito mais ajuda. Não conhecia nenhuma, a Susicação, em Lisboa, conheço muitas EM Espanha, vamos ajudá-las. Senti que precisam de muito mais comparativamente com Espanha, explicou.